Boa tarde a todos, me chamo Anderson Alves do canal Nerd System, hoje eu vim com mais uma dica de como instalar o Windows 10 na sua máquina virtual pelo VirtualBox, vou estar deixando na descrição do vídeo a ISO do Windows 10 e o link para vocês baixarem o software do VirtualBox 7.0 vamos lá, aqui vou deixar o link do software para fazer essa virtualização na máquina de vocês e aqui o Windows 10 que também tem sido considerado o Windows mais leve da categoria até o momento Windows 10 Enterprise LTSC, tem versão 32 e 64, vocês vão clicar aqui automaticamente vai abrir uma janela e vai baixar a ISO para vocês, eu já deixei baixado para adiantar o processo do vídeo aqui vocês conseguem ver qual é a exigência que pede em questão de especificações isso dessa instalação, aqui em questão de disco rígido, 16 GB para versão 32 bits e 32 GB para versão 64 64, 1 GB para versão 64, resolução 800 por 600 que é padrão, dependendo do chip de vídeo ou resolução do monitor vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos abrir o Oracle VirtualBox, vamos vir aqui em novo, aqui vou botar o Windows 10 versão 32 bits ou caso vocês também querem instalar a versão 64, vou vir aqui ó, procurar aonde está essa versão tá, aqui ó, está no formato em RAR, mas vocês podem ver que é uma extensão ISO tá, porque ele acaba sendo reconhecido pelo INRAR, porque o INRAR é um dos melhores compactadores né, de qualquer extensão, então ele acaba reconhecendo de imediato, vamos clicar duas vezes, eu clico aqui para pular a constelação desassistida, eu não gosto muito, aí vamos dar próximo, aqui eu vou escolher, questão de 2 GB, que dá equivalente a 2.048, e em questão de precisador, aqui ó, vocês podem escolher, quantidade de núcleos que vocês tiverem aí, eu vou botar aqui, 3 núcleos, tá, que aí vai ficar equivalente a 1.3 né, mais ou menos né, de uma quarta geração mais ou menos né, então vai ficar legal, próximo, aqui a questão do disco, posso deixar 50 GB mesmo, porque eu vou estar estalando 32 né, que ela, a questão bem pequena, tá vendo ó, 16 GB, tá, em questão de tamanho disco rígido, tá, vamos, próximo, finalizar, ele já deixou o tipo pré-configurado, nós vamos iniciar, como eu estivesse instalando do zero né, num computador realmente normal né, seu computador ali físico, a gente aqui tá fazendo uma uma imagem né, virtual, logo mais vai começar o processo de instalação, já começou a carregar a famosa, logo do Windows né, aqui a questão do teclado né, Rabinete A2, avançar, instalar agora, e aí e aí aqui, marcar caso aceito né, eu sempre vem aqui embaixo porque, eu gosto de vim e formato HD, por mais que o HD aqui ó, tá vendo o espaço que a gente escolheu lá né, na repartição do HD, eu vim aqui em novo, aplicar, ok, que ele já tipo dá uma preparada no HD, tá, eu sempre faço isso que eu acho legal, que ele dá uma preparada no HD, fica já o padrão do Windows, para que não ocorra nenhum né, nenhum erro na instalação, agora vamos em avançar, e vai começar a instalação. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Começou a iniciar o nosso Windows. Vamos continuar nossa instalação do Windows. Vamos escolher aqui o idioma Brasil. Peguei aqui o molacinho. Tchau. 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 Pular Caso vocês queiram adicionar o teclado Como inglês, alguma coisa assim Vocês podem adicionar nesse momento E depois de muito insistimos Continua a instalação do nosso Windows E depois de muito tempo Aqui a gente não precisa botar nenhum domínio Eu pelo menos não vou colocar nesse primeiro momento Mas vocês querem colocar Caso for alguma conta Microsoft Algum Hotmail ou Outlook Eu vou botar aqui ingressar no domínio Que seria a opção como se fosse pular Aqui eu vou botar o nome do nosso canal Que é Nerd System Vou avançar Não vou botar nenhuma senha Aqui eu sempre boto tudo não Isso aí vai realmente acordo com a necessidade E o que vocês quiserem fazer Eu sempre coloco não E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.